Bom dia pessoal, estamos fazendo um teste aqui ó, numa câmera de celular, esse celular aqui é o Moto G, é o primeiro Moto G, estou fazendo um teste aqui para ver se fica bom É feliz! Não é um servidor não Sempre estava pra sua mancha cuidar de você Para de beber, para de beber Hoje de sua boca, para de beber Vale pra você, vale pra você Sempre estava pra sua mancha cuidar de você Para de beber, para de beber No lugar onde está na companhia Eu te confio Confio aí O homem da BF Ela é Mocinho, querido Eu te avisei, eu venho Vai te acalmar tudo bem Mas aguentamos que eu já conheço como ninguém Perto a linha, meu galerinho Depois eu lembro de ter Vida chamada, perto a linha dela em Ela não tem limite Gostando o som das caminhas No meio do bar Na aventura começar Não tem limite É comando É intermissão Eu já sei com o malvão No lugar do meu amor Deixa o meu lindo Olhe na sua boca Para de beber Vale pra você, vale pra você Sempre sobra a tração Escuida de você Para de beber Para de beber Olhe na sua boca Para de beber Vale pra você, vale pra você Mas é o meu paraíso Vamos ver se a conta toda Espaço, beleza? E vem aí O bazar da ação No espaço beleza É o máximo Beleza galera? Daqui a pouco Eu volto com mais filmagens Beleza galera?